Negrini Utilitários, trazendo agora uma Renault Master Furgão L2 H2 pessoal Master Furgão L2 H2, média teto alto, 11 metros cúbicos Carro 2016, modelo 17 aqui na Negrini, olha que Master Master muito nova, carro muito bem conservado Olha o furgão, furgão totalmente forrado, olha o volume de carga desse carro 11 metros cúbicos, média teto alto Master 2016, modelo 17, completíssimo aqui na Negrini Olha aí pessoal Olha os pneus Olha a porta lateral O furgão totalmente forrado, as laterais do assoalho Já com divisória, original de fábrica E olha o interno Olha a conservação desse carro Direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisor elétrico e ar-condicionado Olha que Master aqui na Negrini Renault Master Furgão L2 H2, 16, modelo 17, completa Negrini Utilitários, vem pra cá Beleza K Obrigado.